Música 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 Sa a ndi epia Frey nu jindi Na jindi nu Se ui yedwian nasi ni muwa Aya ana evi anano deno I unipayo Na ene meni ni uan hediyu komono Wakabibise Jindi Obrigado. Mas você pode começar a se제가ar com eles. Certo? Ok. Nós nos vamos comemorar. Pois é, nós nos vamos fazer isso nesse livro. Um momento de reincair com os homens de pessoas. Quando vocês estão fazendo isso de fome, eles têm acontecido. Nós temos sido mais corretora, é uma guerra. A guerra fazemosать. Não é uma guerra. É uma guerra que nós temos aqui. Quando vamos fazer isso, quando vamos fazer isso de fome. Quando vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Ok, é isso, eu devo falar, vocês não me lembram que algumas pessoas que eu sou, eu vou falar? Você vai falar, eu não sei,200, aqui eu vou falar sobre isso, certo? Eu sou, ele deve falar sobre isso, ok. Eu quero falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre isso, mas o que você sente de falar isso? Ok, eu sou, ok. Ok. Nós vamos falar dele, mas eu já falei, um, escreve seu pai, mas eu queria dizer, eu já falei, eu quero dizer aqui, eu quero dizer aqui. Você já disse isso e eu não falei piso, mas eu vou falar aqui. Agora, eu vou falar. Você já está te falando no meu Deus. Nós, nós, nós vamos falar aqui o meu Deus que anfitem. Nós estamos mensagens. Nós estamos lá e nós começamos lá e nós treinamos sua vida. Nós estamos falando do meu Deus para fazer o meu Deus. e suscribem para o meu canal e assiste o video. Para o canal e ir no canal e ir no canal e ir no canal. Eu quero saber como é que eu vou ouvir o canal e ir no canal. Quando eu vou ouvir o canal, eu vou ouvir o canal para o canal. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir o canal e ir no canal. Eu vou ouvir aqui. Eu não entendi a minha irmã. Mas as pessoas falam minha irmã. Eles falam que está abrindo a mim tudo para mim. Porque as pessoas falam elas que me falam a minha irmã. Mas quando a mãe sai diócia de mim, se faz um irmã a mim muito fã. Quando elas alas eram muito nos anos. Eu não estou com Landonique. Não sou completamente diferente. Não sou a mãe. Não sou de mim. Eu estou dizendo que não estou entendendo. Eu estou falando de mim. Eu adoro, porque eu amo, porque eu sou um africano Mas essa é a educador africano O que é isso? Disse que eu ia falar que o povo é uma mania de inglês Fils eu sobre ae em inglês Quando eu me falo, você fala que o povo é uma mulher Mas eu falo que era uma mulher Eu falo que isso foi uma mulher E você falo que ia há Essa mulher é a pessoa que faz ae Mas eu falo que faz isso Senhor, Senhor, de novo abril 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 amém o abril do meu ser que é? o abril eu sou eles estão eles são eles são eles estão eles estão em nossa eu eu vou dizer eu si eu não 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 eu eu Só que você aprende a ue Mauro? Você aprende a ue Mauro? Mas como que você aprende isso? Você aprende a ue Mauro, o que você aprende a ue? Sim. Sim. Você não opera a sessão? Sim. Você não opera a sement. Se você não opera. Se você não opera a mais uma tridinha. Sim? Sim. Você aprende a ue Mauro? E o pessoal, o que todos vão vier é? Eles vão fazer a �ação de seus olhos. Este é o que nós somos. Nós vamos nós, mas nós vamos vos criamos, Nós vamos lá derrubar todos os filhos. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós nos falamos. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Ok. rogate e para aquela área de理olas e lo HUGO e physiological . o confronted com a gré, seus falhices , mas o direi est lixo , ela é justa de 4 anos, e os braços , não dividiu em países. Você conseguiu emções , porque este ano tem 1 anos, Em 11. 2. 3. 9-2. Em 11. 2. 1. 2. 3. 2. 23. 24. 21. 24. 25. uma desconfiança que você era um filho que era um filho que era um filho que o filho que era um filho que era um filho que ela era um filho que era um filho que era um filho que eu tinha feito filiste filiste no filho que era criado você se chama ele contra o homem as pessoas que foram vingidas dentro do Byron . . . Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.